Sente a pressão Sente a pressão Aro 16, apresenta pra vocês Tune! É o primeiro NIT Tune Parando Niterói Rebaixe o teu carro, prepare o teu som E venha curtir o primeiro NIT Tune Em Niterói O melhor do som Presença confirmadíssima da galera da MTM Brasil Galera da Sustin Lift Galera da revista Cars Tune Muita coisa bacana Traga o teu som, traga a tua equipe E participe Premiação pro carro mais bombado de som Pro carro mais rebaixado E pro shortinho mais sexy Do NIT Tune Aguardo você Se eu sair na sua frente você não vai me pegar Se eu sair na sua frente você não vai me passar No estilo veloz e furioso Dói, 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 dói